E mal posso esperar o dia de ver Você voltando pra gente Só vós avisar o pontão bater Acende o riso contente Vai ser tambor Tipo São João Vai ser tambor É leão Vai ser tambor Cosme campeão Vai ser tambor Vamos esperar o dia de ver Você voltando pra gente Só vós avisar o pontão bater Acende o riso contente Vai ser tambor Tipo São João Vai ser tambor É leão Vai ser tambor Cosme campeão Vai ser tambor Tão rico Tô procurando dois filhos em São Paulo E um tá perdido Tá, eu tô sozinha É, eu tô mal Gente, olha É, eu tô mal Vai ser tambor É, eu tô mal